E dá só uma olhada no nosso Leozinho acordando depois do jogo do Brasil, demorou um pouquinho pra ele despertar, parece que ele teve um sonho, quis ficar ali no quarto, perguntou pelo papai, só que o cantor Murilo Rufi aproveitou que o Leozinho tava dormindo e saiu para assistir ao jogo com alguns amigos num bar lá em Goiânia mesmo, e lá nesse bar ele foi reconhecido pelos fãs e até o vocalista da banda que se apresentava na hora ali, foi até ele não sossegar enquanto o Murilo Rufi não cantou algumas músicas. Assista até o final e confira o vídeo. Música 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 Muito obrigado a você que chegou até aqui e gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar a sua curtida e o seu comentário para o cantor Murilo Rufi. Tô indo agora para ler o seu comentário e já já eu volto com mais uma novidade pra você. Um grande abraço e até já. Música